Fala galera, beleza? Pessoal respondendo mais uma pergunta aí da turma aí do canal, que deixa comentários e algumas perguntas. A pergunta é o seguinte galera, Sérgio, qual é o número do cartão de crédito? Onde é que fica o número do cartão de crédito? Então, essa é a dúvida aí de uma pessoa que fez aí nas perguntas do canal. Então, eu estou aqui pessoal com vários cartões, vários cartões mesmo e vou mostrar para vocês aqui aonde é que fica o número de cada um. Vou aproveitar também para mostrar para vocês qual é cada um dos dados pessoal que geralmente pede nos sites quando a gente vai fazer uma compra. Sabe quando você vai fazer uma compra e pede de repente data de validade, número de segurança, código de segurança, número do cartão? Então, eu vou mostrar para vocês aí tudo isso, número do cartão e alguns dados aí que geralmente pede para que você não tenha dúvida na hora de preencher aí uma compra, principalmente na internet, beleza? Então galera, então é isso, acompanha o vídeo que eu vou mostrar para vocês agora. Isso aí pessoal, então como eu falei, eu tenho aqui vários cartões, Inter, SumUp, PagBank, que é da PagSeguro. Tem o cartão aqui da Nubank e aqui o cartão do Banco Caixa, galera. Então, eu vou mostrar para vocês aqui agora em cada um deles onde fica os dados aí, inclusive o número do cartão de crédito. Por exemplo pessoal, cartão Banco Inter. Aqui na frente você vê que praticamente não tem nada. Então, aqui tem o nome, uma coisa importante que tem aqui é o nome da pessoa. Está aqui o meu, Sérgio Olívio Pereira. Inclusive pessoal, quando você for preencher, você tem que colocar exatamente como está aqui, ok? Por exemplo, é, 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 o foco está ruim. Aí ó, Sérgio Olívio Pereira. Quando você for preencher o seu, você verifica aí como que está o seu nome certinho. Aqui virando pessoal, ó, eu coloquei essas fitinhas aqui por motivo de segurança somente, ok? Mas está aí ó, então aonde é que fica o número do cartão de crédito? Então, está aqui ó, o Inter, por exemplo, assim que você vira pessoal, e já para você saber, o número do cartão de crédito é sempre a numeração maior. Olha aqui ó, você vê que aqui tem vários números, ok? Principalmente aqui ó, aqui e aqui. Mas é sempre o número maior ó, por exemplo ó, é a numeração do meu cartão de crédito. Se alguém falar assim, ah, ou melhor, se eu precisar preencher numa compra de computador, ou até mesmo uma compra de internet, né? O número do meu cartão de crédito é esse aqui ó, ó, você vê que ele é maior e tem bastante numeração. Aqui pessoal, tem quatro números, eu cobri como eu falei por motivo de segurança, mas ó, o número do cartão de crédito desse aqui é essa numeração ó, então é toda essa numeração ó. Deixa eu ver quantos dá aqui ó, 4, 4, 8, então são 16 números ó. Porque aqui tem 4, mais 4, 8, aqui 4 e aqui coberto, aqui tem mais 4 ó, eu cobri por motivo de segurança, enfim, tá? Aqui embaixo não, aqui embaixo são outros detalhes, número da conta, tal, é outra questão. Outra, outras duas coisas muito importantes aqui pessoal ó, validade, tá vendo a validade ó, onde tá aqui ó, não tá escrito validade, tá? Valide, mas é isso aqui ó, validade, e esse aqui pessoal é o código de segurança que pedem, geralmente, ou melhor, sempre são 3 números. Então tá aqui ó, eu cobri também, mas aqui embaixo desse, dessa descrição COD, tem o código de segurança, que geralmente pede aí nas compras online, ok? Então, o Banco Inter é assim, vamos passar para um próximo cartão aí, ó, vamos ver o da SumUp aí ó, cartão da SumUp. Deixa eu ver se eu consigo melhorar esse foco aí, que agora deu uma... ah, espera um pouco aí. Melhorou né? É, eu mudei a iluminação aqui pessoal, para facilitar para a gente aí, o que que estava dando problema na câmera. Mas vamos lá ó, da SumUp pessoal, então tá aqui ó, SumUp ó, você vê que já é diferente comparando com aquele que estava da... do Inter, ok ó? Então, como eu falei, o número do cartão de crédito é sempre o maior número, ó, tá vendo? Então tá aqui ó, o número do cartão de crédito, ó, como eu falei são 16 números, então tá aqui ó, toda essa numeração aqui é o número do seu cartão de crédito. Aqui dentro tem mais 4 números, eu cobri como eu falei, por motivo de segurança. Validade, então tá aqui ó, validade, geralmente é mês e ano, são 4 números. O nome, como eu falei, tem que estar exatamente como tá aqui, igual aqui ó, olha como tá meu nome aqui já ó, Sérgio Pereira. Não tem, ó, não tem Oliveira nada ó, Sérgio Pereira. Se eu for fazer uma compra na internet, eu tenho que colocar exatamente como tá aqui, ok? Vamos ver aqui atrás, ó, aqui atrás eu só teria o código de segurança, tá aqui embaixo ó. Mas eu cobri, como eu falei, por motivo de segurança, mas ó, o meu código de segurança tá aqui embaixo, ok? Pessoal, então, aí o da SumUp, vamos para um próximo aqui, ok? Vamos para um próximo, vamos aqui agora pro, vamos o da Nubank aí que a galera usa muito ó, Nubank. Olha o cartão da Nubank ó, na frente só tem o nome da pessoa, como tá o meu aqui. Virando ele galera, olha, nós já temos aqui né, a numeração do cartão, como eu falei, sempre a numeração maior. Então tá aqui ó, os 16 números, tem 4 cobertos aqui, como eu falei pra vocês, ok? Espera um pouco aí. Então tá aqui os 16 números, tá aqui a data de validade, 4 números, eu cobri 2 aqui. E o número de segurança, o código de segurança. Então tá aqui ó, são 3 números, tá aqui embaixo, tá vendo? Então o da Nubank é desse modo, ok? Vamos pro da caixa aqui agora ó, caixa, cartão caixa. Que é mais parecido com os bancos convencionais aí da praça né, Bradesco, Santander, enfim. Ó, Itaú, ó, banco caixa. Ó galera, sempre a numeração maior, olha aqui ó, a numeração maior ó. Então essa numeração aqui é a numeração do meu cartão de crédito, desse cartão do banco caixa. Tem mais 4 números aqui. Validade já tá aqui ó, validade. Então tá aqui, 4 números como eu falei pra vocês. Aqui o meu nome já tá completo, então se eu fosse fazer uma compra online, eu colocaria exatamente como tá aqui ó, completo. E aqui atrás teria o código de segurança. Geralmente pessoal, o código de segurança é atrás em quase todos ó. Então o código de segurança, 3 números, tá aqui atrás, ok? Então tá aí ó, mais um cartão. Agora vamos ver o da PagBank ó. PagBank galera, que é do PagSeguro. Mesma coisa ó, como eu falei, olha aqui ó, o número maior ó. Então o número do cartão de crédito é todo esse número aqui ó. Todo esse número aqui é o número do cartão de crédito, ok? Então tá aqui a numeração, tá aqui a validade ó, 4 números. O meu nome, no caso vai tá o seu aí ó, o nome. E aqui atrás, aqui atrás vai ter o código de segurança. Como eu falei, a grande maioria é tudo atrás ó. Então 3 números eu cobri aqui, mas os 3 números do código de segurança estão aqui atrás ó. Beleza? Galera, então eu acho que é isso, basicamente é isso. É desse modo, o pessoal me perguntou aí no canal essa questão de qual é exatamente o número do cartão de crédito. Então eu creio que com esses modelinhos aí que eu mostrei pra vocês, você vai conseguir aí ver qual é o número do seu cartão de crédito. Então sempre lembrando desses dados aí que sempre pede em compras online, que é o nome, que tem que ser exatamente como tá no cartão. Então aqui ó, Sérgio O. Pereira. E aí depois geralmente eles pedem o número do cartão. Então tá aqui o número do cartão, são 16 números. Data de validade, são 4 números. Então tá aqui por exemplo desse ó. E por último geralmente eles pedem o código de segurança, são 3 números ó. Nesse caso estaria aqui, beleza pessoal? Então espero que ajude aí a galera que tava com essa dúvida aí, principalmente a galera que tá pegando o cartão de crédito novo e não tá sabendo aí usar nas compras online, ou até mesmo quando alguém pergunta não sabe exatamente. Então tá aí galera, espero que com esses vocês consigam. caso você tenha algum cartão e mesmo vendo todos esses você não consiga resolver o seu caso, manda aí nos comentários embaixo que se eu souber a resposta, com certeza eu faço um videozinho, eu dou um jeito aí de ajudar você, beleza? Galera, então por enquanto era isso, até a próxima, valeu! E aí